E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela, bem-vindos a mais um desses vídeos de ocasião. E é literalmente isso, é um vídeo de ocasião. Mexendo na coleção, lidando com as coisas, ajeitando algumas coisas, eu me deparei com essa edição já meio capenguinha que eu tenho, a Batman Anual. E essa é a Batman Anual nº 1 da Editora Abril, nesse formato maior, capinha lombadinha quadrada, a capinha cartão bem simples, papelzinho estilo jornal dentro. E, meu, por que que eu tive que fazer vídeo dessa edição? Simplesmente porque é uma das histórias do Batman mais legais que eu li. Sabe aquela história que você não dá nada pela história? Você não dá nada por essa história? Eu, pelo menos, não dei nada por essa história. Não foi uma edição que eu vi em algum lugar e botei os olhos e pensei, ô caramba, olha isso, preciso comprar. Não, quando eu adquiri essa edição aqui, eu adquiri num lote com um monte de outras revistas e, na verdade, haviam outras duas outras revistas nesse lote que eram o meu alvo. Essa aqui só estava junto, só estava inserida naquele lote e não me chamava atenção em absolutamente nada. Nada. Depois de um tempo, quando eu comecei a ler essas edições que eu adquiri, eu fui pegar essa daqui e eu reparei isso. Justiça Cega, do mesmo autor de Batman no filme. Aquilo já despertou um pequeno interesse em mim, né? Eu digo, olha, é do roteirista do filme? Aí você abre aqui, lê essa parte aqui de trás e você descobre que sim, do roteirista de Batman no filme. É uma edição dos anos 90, né? Publicada nos anos 90. Essa capa aqui eu acho de muito bom gosto. Capa deste cara aqui, né? Olha só. Muito bom gosto a capa. Muito legal. Eu curto muito essa capa. E aí você começa a ler a história. Notem que eu nem dou tanto valor assim pra questão de ela ser o número um. Não dou, até porque a revista nem tá no melhor dos estados. E essa coisa do número um, muitas vezes, eu acho superestimado. Às vezes, às vezes não. Quando você tá realmente colecionando uma minissérie ou uma revista que você decidiu que quer ter todos os números e você tá na batalha, tá na luta pra achar o tão famoso número um, beleza. Mas, de uma maneira geral, eu não me preocupo tanto, eu não valorizo tanto ter o número um. de edição alguma, né? Eu me preocupo com a diversão que ela me deu. E o diferencial dessa história aqui, meus amigos, é a história em si. É o argumento. Nós temos aqui um Batman que vive uma aventura que, cara, no universo normal do Batman, porque eu, aí eu tô dando uma impressão pessoal minha, tá? Embora, eu não consigo considerar que essa história aqui seja canônica. Eu não consigo considerar que essa história faça parte do universo normal, assim, do Batman. Vai ir alguém que entende muito mais do Batman do que eu, alguém que é muito mais fã do que eu pode vir e me corrigir e dizer que faz parte, sim, que é uma é uma história que foi incluída na cronologia do Batman, essas coisas, e eu vou dizer, beleza. Mas eu acho uma história tão fora do eixo, roteiro do Sam Han e arte do Dennis Cohen, né? Que eu não consigo considerar, porque, cara, porque o que acontece aqui é muito louco. É um Batman meio que em início de carreira, enfrentando os problemas de Gotham lá, como sempre, até que se descobre uma espécie de de quadrilha, de clínica, fazendo uns experimentos no qual eles literalmente podem controlar pessoas à distância, como se elas fossem bonecos por meio de implantes. E eles fazem isso com indigentes, usando muito indigentes. Sabe aquela velha história do faz isso com indigente, porque ninguém se importa, não sei o quê. E o Batman vai investigar isso. Ele acaba se envolvendo pessoalmente com duas pessoas, com dois irmãos, acaba até se envolvendo romanticamente com a mulher e tal. E ele descobre que o cara, o irmão dela, da mulher que ele está gostando, tem esse implante, é controlado de de alguma maneira também à distância. E vai lidando com isso. Eu não sou de falar muito das histórias em si, eu só estou dando um pano de fundo. Só que as coisas que o Batman acaba fazendo aqui, no final das contas, no clímax da história, para poder levar a cabo essa missão, para poder vencer essa organização, para poder acabar com esse plano, cara, é de uma loucura, é de um absurdo, que, velho, não tem como, porque é, sabe, é o tipo de coisa que, ao mesmo tempo que não tem nada de impossível para o universo fantasioso dos quadrinhos, ao mesmo tempo que inclusive já aconteceu com outros personagens do universo dos quadrinhos e continua acontecendo, ao mesmo, mesmo com isso tudo parece muito surreal a atitude do Batman. E notem que eu estou sendo vago, porque eu realmente não vou falar o que ele fez aqui. Eu não vou falar ao extremo que o Batman chegou. Se você já leu essa edição, se você a tem, se você conhece a história, beleza, você sabe do que eu estou falando. Se você não tem, tenta encontrar para ler que você vai achar bem louco. E se você leu e não tem a mesma impressão que eu de que é uma coisa muito doida, bom, é aquela história. Histórias são as mesmas, mas atingem pessoas de maneiras diferentes. Eu achei muito doido. Eu achei que chegou a extrapolar até mesmo as doiduras que um cara como o Batman que é capaz de fazer. Essa é uma daquelas histórias que muitas vezes faz com que a gente lembre daquele velho ditado que diz que as pessoas falam mais louco que o Batman. O Batman nessa história aqui é um cara realmente capaz de muita coisa. O que acontece com ele nessa aventura que faz com que ele tome a atitude que tomou, curiosamente, nem chega a ser tão novidade assim o que acontece com ele. Viria a acontecer tempos depois em outra aventura icônica do Batman. Mas a atitude que ele toma para tentar vencer esse problema e vencer seus inimigos aqui, cara, é louco. Eu acho que essa história é o tipo de história que tinha que vir de uma mente que não era exatamente uma mente de quadrinista, não era uma mente de quadrinhos. Era um roteirista de filme escrevendo um roteiro para quadrinhos e é só esse cara mesmo. Essa edição também traz, acho que por ser o número um, não sei se nas outras edições algo parecido se manteve, eu acho que não. Essa é uma edição que tem muito um caráter um tanto especial por ser o número um, mas ela traz aqui artes e impressões de desenhistas, cineastas, gente famosa do meio falando sobre o Batman, dando suas impressões sobre o Batman com artes muitas vezes deles. Então nós temos Terry Williams, nós temos Thomas Dush, Harlon Ellison, romancista e crítico, poeta, romancista. A gente vai passando e vai ver os caras aí, Adam West, o ator, Stan Lee, todos dando suas impressões, fazendo suas homenagens ao Batman. Nós temos aqui Samuel D. Lane, aí nós temos algumas artes, essa do Eisner, Batman e The Spirit juntos. Eu fiz um vídeo sobre um crossover entre esses dois personagens aqui no canal. Aqui, o Batman do Aragonês. Mas, cara, essa edição vale muito a pena pela história. É um daqueles casos em que a arte não é ruim. A arte da revista é boa, não é ruim, não é excepcional, não é excelente, não é uma maravilha. A arte não é ruim. A arte é muito doceitável, mas o enredo, a história, é o melhor que tem. É uma das histórias mais fora do eixo do Batman que eu já li, na minha opinião. É uma das histórias que mostram Batman realmente disposto a tudo pelo combate ao crime e pela vitória. Se tiver a opção, consegue encontrar por aí. Adquira, leia, Batman Anual, número 1, da editora Abril. Não vai se arrepender. Eu duvido que vai se arrepender. sempre tem alguém que pode não gostar, mas o... Fortes indícios de que você vai gostar. Não se preocupa muito se não encontrar a melhor das edições, se não tiver linda, maravilhosa, impecável. É uma edição que vale comprar pela leitura, não é nem pelo item para pôr na coleção, é pela leitura. Vale muito pela. Se você gostou, deixa o like. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.